A praticagem de São Paulo sempre teve como base o meio ambiente, a segurança da navegação também. Mas o meio ambiente é agora investir em sustentabilidade com essas boas práticas ambientais. Vocês estão de parabéns com essa atitude. Muito obrigado. É bom saber que o pessoal está mais consciente em relação a isso. Isso faz parte de um dos nossos tripés, que é a segurança da navegação, a proteção contra o meio ambiente e a salvaguarda da vida humana no mar. Então isso aí faz parte do nosso dia a dia e é muito bom saber que a gente está incentivando essa prática.